A importância do investimento em saneamento e as tarifas aplicadas ao setor foi tema de uma reunião virtual realizada nesta terça-feira pela Comissão de Direito Tributário e Finanças Públicas da Ordem dos Advogados no Rio Grande do Norte. O debate teve como base a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico. O novo marco do saneamento foi aprovado no dia 24 de junho pelo Congresso. O governo agendou para esta quarta-feira a sanção da lei, que vai permitir uma maior concorrência no setor, atualmente dominado pelas empresas públicas. Existe um pleito realmente para que as estatais se desvinculem, as estatais normalmente são as empresas públicas, públicas ou cidadas economistas, que se desvinculem do Estado que tenha um maior percentual, alinhando a políticas que outras empresas já têm, como o exemplo da Petrobras, da Petrobras, elas não se vinculam ao nível dos Estados. Existe uma limitação de 45%, se eu não me engano, que existe essa capacidade de tomar empréstimos. Os especialistas explicaram que caberá à ANA, a Agência Nacional de Águas, definir a contabilidade e tarifas destinadas ao setor. A gente fala muito da imunidade tributária como redução de impostos. Mas, na verdade, a imunidade, ela tem dois, ela se reverte em duas etapas. Uma na tarifa e a outra nos investimentos. Investimentos na obra. Então, se houvesse a imunidade, essa redução da carga tributária, obrigatoriamente ela iria para dois setores. Seria a tarifa ou o investimento que é realizado nas obras públicas. O chefe da assessoria jurídica da CAERN, Paulo Leão, explicou que a Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte pertence a uma sociedade de economia mista e que isso não interfere na qualidade do serviço prestado. Segundo ele, é possível atrair capital privado sem a necessidade da privatização. O discurso que foi posturado no Congresso Nacional para aprovação do novo marco de saneamento de forma sibilina, né, envezada, de que, ah, vamos universalizar o saneamento, porque tem que atrair o capital privado, então tem que privatizar. Esse discurso não condiz com a realidade. Água e esgoto é totalmente diferente de você privatizar uma telefonia, uma energia, até porque é muito difícil você ver um município alto o suficiente em fornecimento de água. Com o novo marco, o governo estima que sejam feitos investimentos entre 500 a 700 bilhões no país. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara.